Gente, seguinte, nós vamos lá pra fora agora novamente, vamos falar de Natal. O repórter Augusto César deixou um pouquinho o policial de lado, a editoria de polícia, pra falar sobre a decoração aqui em Paranaguá. Augusto César está na Praça Fernando Amaro, um dos pontos decorados aqui na cidade, pra falar um pouquinho então de um diferencial da decoração aqui do município, né, Augusto? Conta pra gente então qual é esse diferencial. Boa noite pra você. Olá, Rafa. Muito boa noite a você mais uma vez, a todos que nos acompanham. Exatamente agora deixamos um pouquinho aí o setor policial de lado para acompanhar essa festa linda que é o Natal aqui na nossa cidade e aqui na Praça Fernando Amaro, onde nós estamos neste momento. Acontece neste exato momento, Rafa, a inauguração de uma árvore feita de crochê. São 100 quilos de lã, Rafa, aproximadamente aí 150 novelos, todos através de doações aí, tanto das próprias artesãs quanto de empresas e pessoas parceiras. Esta árvore, ela tem aí 4 metros, esta árvore de crochê, e que faz parte aí do evento Natal de Fé, que teve início desde as 9 horas da manhã de hoje com uma feirinha aqui na Praça Fernando Amaro. Também esta árvore que foi confeccionada aí ao longo de 15 dias, né? Vários pedacinhos ali de crochê que hoje foram, podemos colocar assim como emendados e formando esta belíssima árvore aqui na Praça Fernando Amaro. Então a população que passa aqui pela região central, dá um purinho aqui na Praça Fernando Amaro, tira foto, marca o pessoal aí nas redes sociais, porque com certeza é um trabalho muito bonito que vem sendo realizado pelas artesãs aqui da nossa cidade e que terminou então com esta linda árvore de crochê aqui na Praça Fernando Amaro. É um Natal de Fé então, que reúne aí aproximadamente 30 artesãs e que cada uma delas fazendo ali o seu crochê no dia a dia, cada pedacinho montando esta árvore como se fosse uma colcha de retalhos, mas formando então esta belíssima árvore aqui na Praça e que com toda certeza fica o convite a todos aí para virem até aqui e prestigiar. Rafa. Isso aí, Augusto. Parabéns a todas as crocheteiras, né? Ficou uma árvore bonita, a ideia muito interessante realmente. Muitas delas trabalhando então aí para erguer esta árvore de crochê aqui no centro de Paranaguá. Espírito natalino, né? Que contagia a todos. Obrigado, viu, Augusto, pelas informações.